Música Não há razão Pro coração Bater assim, chorar assim Depois que teve um fim Só solidão, escuridão Segure a minha mão Não tem porquê Pensar em você Já acabou, já terminou Tudo chegou no fim Eu vou seguir, continuar Mas sempre vou te amar E aquilo que restou Você não aceitou E assim mais um pedaço Meu tirou Pode não me ajudar Mas sempre vou olhar Pro sofá e desejar Você lá Por que te amar Se vou sofrer Sem direção Sem pés no chão E tentando viver O céu e o mar E o seu olhar São que vão me guiar Dentro da escuridão No meu próprio coração Eu vou ficar e desejar O melhor pra você Te ver chorar Desanimar Vai me fazer morrer E aquilo que restou E aquilo que restou Você não aceitou E assim mais um pedaço Meu tirou Pode não me ajudar Mas sempre vou olhar Pro sofá e desejar Você lá Estrelas vão brilhar E o vento vai soprar O mundo vai continuar A girar E o meu coração Pra sempre vai bater Somente por você Somente por você Música Música Legenda Adriana Zanotto